Música 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 Agora a gente vai jogar qual o Brawler Música 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 Eita Olha só O Brawler Calma aí Não, calma aí velho, isso aqui não é o Brawler Isso aqui é só pra um exemplo É só Como se fosse a thumbnail O que eles vão mandar pra gente, pra mim né? Eu não sei também qual é esse, então eu vou descobrir na hora Com vocês Vamos colocar a thumb do Igor e a thumb do Emery que vê qual que é a thumb certa E a galera tem que adivinhar E aí rapaziada, vocês tão vendo né? Qual Brawler aí? Mano, eu não faço a mínima ideia velho Mano, Mendy Mendy Será que é Mendy mesmo? Pior que eu nunca tive essa skin então não sei velho Não conhece nem as skins direito Ai é que tem assim Tem muita skin velho Bom, vou mostrar pra vocês, o Cass mandou aqui Putz, trolei, trolei velho É de fato, olha aí ó, é de fato a Mendy magnática Mano Os cara é bom, os cara é bom, os cara é bom É a Mendy, a Mendy, Mendy do mal lá Bom, esse aqui eu acho que é o Colt Colt Acho que é o Colt macaco Meu Deus Será que é o Colt Impossível sabe, Vilas? Eu não gosto do Colt macaco É o Buster Ah é verdade, eu acho que é o Buster Aquela skin dele mano, se pá Será que é velho? Buster é aquela skin dele Todo mundo fala que é o Brock O que é o Brock mano? Vamo lá, vou fazer o seguinte ó Vou tirar o chat aqui Pum, não vou ver o chat mais Tirei, não vou ver o chat Ah, pra ver quem acerta mais É, vou botar... O chat vai vencer o Igor Ó, o chat só ganha se eu errar, beleza? Não sei como eu e o chat ganharem não Ou é um ou é outro Mas, como essa aqui eu pensei que era o Colt Depois eu vi no chat que era o Buster Então não vou considerar Vai continuar 0 a 1 ainda, beleza? É o Buster de Coaster Tá, esse aqui não valeu pra ninguém não Valeu pra ninguém Esse é o Buster né? Vai, Cass manda outro É sim, cara Mano, já vou pensando aqui já Não manda ainda não La, la resposta Cara, essa aqui Putz, nada tem uma grande, nada tem uma pequena Essa aqui eu acho que é o Gus, hein mano Eu acho que é o Gus Parece que é o Gus, mano Parece que tá olhando alguma pista, sei lá Alguma coisa assim Pequenininho Essa touca aí eu acho que deu uma entregada, mano Eu acho que é o Gus assim Mano, mas não tem o Gus O Cass já mandou, mano Eu tô vendo aqui na... Cara, eu acho que é o Gus, mano Vou fechar o Gus Pá Putz, mas aí... Mas aí... Mas aí veja Calma aí, deixa eu primeiro botar a resposta Veja bem Veja aí bem Aí é com o Cass Ele que vai ter que falar isso não Cass, falar o nome do Brawler Já? Já considera a vitória? Ou tem que falar o nome do Brawler e a skin? Não, aí não, aí fica fácil Boa, mano É, não, porque falar o nome do Brawler realmente fica fácil, pô Tem que falar o nome do Brawler e a skin Tem que falar o nome da skin, exato Tem que falar o nome da skin, cara Ah, então eu perdi Mas... Mas... Tudo bem, tudo bem Não tem que falar o nome da sua skin Não, tudo bem, tudo bem Mas assim... Assim eu acho que vai ficar um pouco difícil pra você É... Vai complicar pra cá Não, é... Eu nem sei o nome das skins Tu confunde o nome dos bonecos no vídeo A gente não vai ser Meu Deus É isso, velho Cabelão, gente Sei lá que... Meu Deus Meu Deus Simplesmente Cara, parece ser algum bicho que ataca O leão Pessoal tá chutando massa Não sei nem qual o Brawler, velho É... Parece um bicho que ataca Sei lá, parece... Me lembra um pouquinho do Boa, não sei porquê Mas acho que tem nada feio, velho Que isso, velho Vou te dar uma dica Você gosta muito desse Brawler, mano Olha Ele... Ele tem seu estilo de jogo É... Danado is this É um boneco que tem... Um cabelão direito Ele tem uma arma Cara, parece... É um boneco que existe É o boneco existente Mano, eu não quero desistir, velho Calma Ah, vai dançar, vai dançar Calma aí, calma aí, calma aí, calma Eu acho que... Calma, calma, calma É... Essa mão aí Essa mão aí Esse bagulho aí parece que é o do Sun, né, mano? Parece que é o ataque do Sun, né? Mano, eu tô rindo muito Cara, eu acho que é o Sun Mas eu não faço a mínima ideia Que deve ser a nobre skin dele, mano Mas eu não sei o nome Cara, quem decora o nome de skin, velho? Meu Deus Bom, não sei, essa aqui eu vou desistir, velho Deixa eu ver Nossa Caraca, é a skin... Nossa, mano Deixa eu mostrar, mano Caraca, é a skin do passe, velho Meu Deus do céu, mano É... É como... É como o nome? Sun Imperador Putz Tá, essa aqui eu sei Não, essa aqui eu sei Putz, mas eu não sei o nome, mano Eu sei qual que é isso Mas eu não sei o nome Essa aqui é o Otis Daquela skin feosa lá Vermelha Ela é vermelha Aí tem um bigode aqui Ah não, aquela é do Daina Calma aí, calma aí Calma aí É do Otis É o Otis Não, peraí, peraí, peraí Pode ser o Daina também, mano Caraca, velho Ou é o Daina ou o Otis Caraca, é muito parecido, velho Putz, mas eu tô confundindo o Otis com o do Daina, velho Os dois são muito parecidos Na minha cabeça é muito parecidos Os dois, velho Eu acho que é o Otis Mas tu não sabe no rumo da skin, né, cara Aí ferrou É, mano Ah, essa aí é o skin Eu sei Essa aí eu sei, essa aí eu sei Essa aí tá fácil É o Otis Sei lá, mano, é tudo nome Sei lá, Otis É a nova, é a nova Eu sei que é a nova Eu sei que é a nova Fala pelo menos no evento, pô Era essa, mano, era essa Calma aí, deixa eu mostrar pro rapaziada aí Pô, pode falar, velho Eu só... Mano, calma aí, deixa eu baixar aí Mostra pros meus manos Esse aí é o Otis Deixa eu ver qual é o nome Otis Oni? Oni? Como é que vai ser pro boneco? Não é que é Oni, velho Meu Deus, velho Mas é o Otis Oni é demônio Eu falei que ele tinha um bigode Tá vendo? Vamos lá, chat, chat, quatro Eu, zero É isso, que louco, mano Danado É isso, mano Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Parece com a Bonnie, mano Parece com a Bonnie, velho Esse aí tá difícil Ah, não, essa aí tá muito fácil, Igor Mano, pra vocês Tá fácil Mano, eu sou burro Eu falei, eu falei, mano É a Bonnie, mano Eu falei pro chat, essas pessoas aqui Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Eu acho que é a Bonnie Ai, meu Deus Eu acho que é a Bonnie Eu sei ainda Eu acho que é aquela nova skin da Bonnie, mano Eu acho que é a nova skin da Bonnie Nova skin A skin que veio Mano, eu sei qual que é, velho Mas eu não sei... Caraca, velho Eu tenho certeza Mano, só tem... De fato, só tem uma skin ela Mano, é porque só tem skin nova, velho Eu não sei o nome desses skins nova, mano Eu não sei, tem skin antiga eu sei, mano Tem uma que é bem antiga, mano Sei lá Sei lá, Bonnie Cadê até dica Rainha Sei lá, mano Bonnie Bonnie Imperatriz Mano, não sei, mano Não vai vim, não vai vim, não vai vim Deixa eu botar Olha a skin Eu sabia Mano, que visão estranha tu pegou, Cass Na moral Então eu acertei, velho Então eu acertei Porque eu falei Bonnie Imperatriz Eu falei no chute, mas eu falei Acertou, mano, acertou Então eu acertei Tomem Eu pensei, putz Se tem um Sun Imperador, deve ter o Sun Imperatriz, né? O que quer dizer é o... Putz, já sei, já Já sei, essa aqui é impossível errar Essa aqui só de ver aqui eu já sei já Essa aqui foi triste pra vocês, tá? Ó É a Janet Popstar Ah, ó, ó Muito fácil, muito fácil Essa aqui, essa aqui eu acertei Ah, é isso, é isso, é isso Essa aqui eu vou deixar até a rapaziada pensar Eu tenho certeza, mano, Janet Popstar, velho Sem dúvida, sem dúvida Olha, ela tá aqui com a buga Ó o Igor, ó a reação Tá aqui, ó Ó a virada Tá pega Do nada é isso Do nada é um bagulho Daqui a pouco Perdendo a cabeça Sei lá, bicho Bicho que não tem cabeça Sei lá, velho Do nada é isso, velho Calma, calma, calma Caraca Pior que... Nossa É um bagulho que tá perdendo a cabeça, mano O chat já tá correndo pro abraço de novo Nossa, o chat é absurdo, cara Trezentas pessoas x eu Eu não erra uma, mano Eu erra uma x eu Grila, velho Parece que... Mano, parece... Mano, parece uma boca assim, ó Ah, sei lá, bicho É um bagulho super estranho Caraca, velho Ele pegou exatamente isso Ah, não, Igor Mano, é um bagulho nada... Mano, deve tá um ângulo tão ferrado Que o Cassie botou aqui Aqui não dá pra entender, velho Que que é isso, bro? Só pra te ferrar mesmo, ô Igor É skin nova, mano Putz, calma aí Deixa eu vir na minha mente Com todas as skins novas Ô Igor, pra te deixar feliz A próxima é muito fácil Ahhhh Putz, pior que eu não sei nem um brau Enquanto mais skin, mano Putz, essa aqui eu não sei Não sei nem um brau Pensa, mano, olha o cabelo Putz Caramba, eu sabia Mano, que ano Mano, sei lá, velho Nunca conhece O cabelo dá pra acertar Tanjiro Tanjiro Como é que é o nome? Lola Qual é que é o nome? Nossa, esse ângulo foi perfeito, cara Nossa, bicho Perfeito Mano, isso aqui parece uma boca, velho Parece aqui um negócio saindo aqui Que pescoço fino do caramba, mano Mano, que horroroso Ó a boa tem esse pescoço Que horrível, velho, sério Tá Porque assim ainda é muito fácil Essa aqui, essa aqui Me parece com a minha mana Maggie Parece com a minha mana Maggie A Maggie lá, Iron Golem A Iron Golem Eu não sei o nome, velho Iron Golem Sei lá A Maggie Nossa, pior que... É a Maggie Meu Deus Ai, é a Maggie, velho Como é que é o nome dessa danada? É a Maggie É a Maggie Transformers Ela tem um Iron Golem, bicho É um Iron Golem, velho Um Iron Golem Um Iron Golem Um Iron Golem Meu Deus, velho É o Iron Golem É Maggie Pedra Sei lá, alguma coisa assim, mano Maggie Pedra Sei lá, bicho Mano, na moral Pior que a skin da Maggie é tudo quase igual, mano Maggie Será que é a Maggie Iron Golem? Não sei, mano Agora eu tô com dúvida, velho Não dá A Maggie Iron Golem Pra caraca Não sei, mano Oigo, você vacilou, cara Eu vacilou, mano Não era o Iron Golem, mano Tu não percebeu a animação, mano A animação da Maggie Jaguar é muito diferente Sei lá Eu nem tenho essa danada Bom, é a Maggie Jaguar É isso Deixa eu botar mais dois pro chat Calma Essa aqui Essa aqui eu acho que tu vai errar também Ou não, não sei Essa aqui eu já sei Se ele for skin nova, eu sei Essa aqui É o Ash Que ele é ninja É o Ash Ninja, certeza Será, mano É o Ash Ninja Impossível, não sei Ele tá com a faquinha na mão, ó A faquinha Impossível, não sei Impossível Ai, meu Deus do céu Sei lá, velho Vocês sabem, pra vocês isso é tudo fácil, velho Como é que você é um bagulho branco? Você é impossível, Igor Eu tô perto, Igor Tô nem entulando É impossível Mano, se não é o Ash Ninja, mano Danado é isso, velho Ô, Igor, não tá vendo o chat É muito engraçado Cara, o chat não erra uma, mano Mano, o chat não fala outra coisa, cara Olha isso Como é que eu não me deixei danado, velho Mano Pensa nas skins do Ash Tô dando dica ainda, mano Tô com perda aí Se não é o Ash Ninja, então... É o quê? Putz, o Ash... O Ash pizzaiolo Só pode ser, mano Se não for Se não for Bom, vou chutar, vou fechar Ash pizzaiolo Pizza Meu... Uh, acertei Uh, sinufu Mano, é ele, velho Só não sei se o nome tá certo, mas é o Ash pizzaiolo, ó Ash pizzaiolo É pizzaiolo, né? É isso, mano É isso, mano Nossa, obrigado, obrigado Mano, parece uma coisa sendo montada Sei lá, viz Ai, tem um... Ah, não, Igor Pelo amor de Deus Bagulhozinho aqui, velho Um bagulho Ô, Igor, na moral, velho Muito na moral, tá muito Mano, eu sou já com tic atualmente, mano Com tic e motos, velho Só sei dele Só sei dele Mano, seu Igor Se o Igor tá achando isso difícil Imagina até ele abrir a próxima que eu mandei Calma, calma, calma Vai vim, mano É pressão Vocês tão me deixando pressionado, velho Calma, calma, calma Ô, Igor, na moral, tá acessível essa pra cara Calma, calma, calma Vai vim, vai vim É acessível, Igor Mano, parece uma arma Isso aqui é um bicho quadrado, velho Que bicho quadrado é esse, mano? Tá, que brava é quadrado, Igor Meu Deus É o Steve isso aqui Mano, quadrado, velho Esse aqui é um quadrado É um skin É um quadrado, velho Calma É uma skin, é uma skin Alguma torreta, né, mano? Esse aqui só pode ser uma torreta, né, mano? Esse bagulho aqui fora do Brawler Só pode ser uma torreta Graças a Deus É uma torreta Pode ser... Mano, não pode ser o Bo, velho Que tornado é esse, mano? Não pode ser o Bo É um bicho que tem uma arma Calma, 8-bit? Calma aí Será que é 8-bit? É 8-bit Pode ser, mano Essa arma aí é muito parecida com a do 8-bit O bicho quadrado, ele é quadrado Agora escolhe a skin, pô 8-bit vírus não é 8-bit piano Não é? Piano? Piano? Tô chegando lá, chegando 8-bit piano Putz, será que eu tenho que lembrar um skin Que tem esse... O bicho... O bicho colocou o boneco de lado Ele tá virado pra direita Esse negócio de trás aí Eu não faço a mínima ideia o que é isso, mano Um... Um... Um negocinho de puxar, velho Sei lá o que que é isso Negocinho de puxar Bicho Lá ele Não é o... Mano, não é 8-bit lá carro Que é o gasolina Eu acho que não é Pode ser 8-bit gasolina Cara, até o chat Tá meio confuso agora Pode ser 8-bit Mano, tem o 8-bit gasolina O 8-bit piano Lá Ai, tem o 8-bit do velho OS Eu acho que é o 8-bit do velho OS Caraca, ele tá lembrando todas as skins Eu acho... Calma, calma, deixa eu lembrar de todas Tem o 8-bit do velho OS O 8-bit piano O 8-bit O 8-bit Calma, essa arma aí não parece de velho OS, mano Parece uma arma nova Não pode ser skin normal do 8-bit Não tem esse negocinho pra baixo Não é, não é normal não Esse negócio aí tá meio lembrando do velho OS, velho Eu tô me lembrando... Mano, eu tô inclinado do velho OS, velho Será, velho? Caraca O chat decidiu já? É, mano, eu acho que eu vou de 8-bit Mano, eu vou de 8-bit pelo OS O chat vai chutar Pior que... Se o chat tá em dúvida... Mas o chat só ganha se o Igor perde, mano Não, mas se eles também não acertarem Eu também ninguém ganha, né? É, pois é Pode perder, pô, eu não tô vendo o chat falar... Calma aí, vamos fazer um bagulho pra ficar sério, mano Se eu perder... Eu mando... Alguns membros pro chat Eu dou alguns membros pro chat Tô pra ficar sério agora Calma aí, que agora... Meu dinheiro está em mão... Eita, poxa Manda membros aleatórios pro chat Se vocês ganharem Bom, o chat entrou em um... Em acordo? Não Acho que o chat vai perder Não, os cara não entrou em acordo, mano Os cara tá mandando um monte aleatório, hein? Mano, eu vou de 8-bit Mas pra mim, o chat tá mandando muito retrô, velho Vai, tá bom Bota lá Retro Exploro que é o retrô Eu vou de 8-bit do... Piano Vou de 8-piano, mano Será que vou de velhóis? Mano, vou de velhóis, vou de velhóis Eu pensei que era velhóis, tô muito de velhóis Fecha aí, hein? Não pode mudar Fecha nessa Mentira, velho Mano, ô Bios, peraí Aí tu fez um bagulho horroroso, velho Não, Bios As pernas Não, sério Nem dá pra ver as pernas Nem dá pra ver as pernas do 8-bit virus Não Não, sério Nem dá pra ver, velho É só um branco Impossível, não Aí a culpa não é da gente, não, mano Impossível saber isso Nem dá pra ver as pernas do 8-bit O cara é ruim demais Não, sério Olha isso Nem dá pra ver as pernas, mano As pernas se eu colocasse ia ser muito fácil Não, nem vai falar que eu sabia Depois que aparece É muito fácil Ah, eu sabia também Só não quis falar Cara, mas nenhuma skin tem essa perna tão afastada assim, cara Se você colocar o... Era só pensar, cara Normal O 8-bit é a única que tem esses pés muito grandes, cara Viu lá saber que seria uma perna, velho Viu lá saber que seria uma perna Se o bagulho tava... Tá, calma aí, calma aí Eu mandei um novo brawler pro Eagle aí Meu Deus, esse aí tá fácil, hein Novo brawler Sério, louco É um bagulho gigante, bicho Bicho grande É um bicho grande É um bicho grande Por que eu fico com agonia, velho? Pior que eu aceito, eu não sei Eu sei jogar Eu não sei... Esquece conhecer a skin Cara, é o manual do Brawl, mano Eu sou manual, velho Eu sou manual das skins, não Tem que mudar o domínio, né? É manual do Brawl, não É manual da jogada É um bagulho meio ET, né, velho? Parece ser um bagulho meio ET Não sei porquê, velho Meio ET Cara, eu não sei nem sei que brawler é esse, velho Parece ser um bagulho gigante, velho Será que é o Frank? Não, é impossível ser o Frank Impossível ser o Frank Deixa eu ver brawlers grandes Frank Tem a Pan também que é grande Deixa eu ver mais outros brawlers grandes Só pode ser, velho O que é isso, velho? É uma geladeira, velho Mano, ele tá segurando algo, velho Sei lá Na moral Ele tá segurando algo? Como é que você deduziu isso? Ele tá de lado ou tá de frente? Como é que você deduziu quem tá segurando algo? Cara, parece um pouquinho o Buzz Aqui, mano Lembrando o Buzz Só por causa que parece um jacara Mano, tem Tem uma forma de facilitar Mas o cara pior que tá vindo, mano Mas essa música de forró aqui não tá me deixando pensar, mano O pessoal tá vindo É o forró Mano, eu vou arregar Eu sei que eu vou arregar Nossa Qualquer coisa Pelo menos eu tenho uma Mandei mais um aí Já vi já Já vi já Ninguém acertou, tô vendo o chat aqui Buster e Sturm Frank Não, teve um cara só que acertou Mas o resto errou tudo Olha que que é isso, rapaziada Errou tudo É o Squeak, velho O Squeak e essa skin horrorosa, velho Nossa, isso aí tava... Isso aí tava difícil Nossa Essa mochou do skate com o soldado Não lembrava Cara, parece um escudo, velho Que bustem Ah, peraí, parece a Nani, mano Me parece a Nani Esses pezinhos pequenininhos aí Aí tá fácil, meu Essa tá fácil Só fácil Me lembra a Nani Tá me lembrando a Nani, mano A skin nova, velho Dela É a skin que ela é assim Você só sabe É a skin Nani 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 Eu consigo lembrar dela, mano Ah, não vai, não vai, não vai Vou pegar Nani 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 Sininho Que que é isso? Sininho Nani Sininho Não, mas aí o chat acertou, não? Vocês que estavam ouvindo eles Acertou, acertou Acertou? A maioria falou Beleza Que isso, mano, parece o Linho, mano Ele tem uma cabeçona Não, pior que eu acho que ele não vai acertar, cara Porque eu acho que ele não vai lembrar da skin Já tá correndo pro abraço de novo Ai Caraca É, não, não Peraí, peraí O pessoal do chat tá acertando Mas alguns estavam falando o nome errado Ah, agora o pessoal tá falando o nome certo Já era Já era Calma, já era não Tá, vai vindo Tô sentindo os deuses Brawlers Os deuses Os deuses do Brawl Mudando as energias Porra, não sei não Vou dar uma dica, mano Olha pro pezinho Cara, tá facinho, Igor Sei lá, mano Ele pode até saber Ele pode até saber Que skin é Mas você tem que saber o nome O pior é que tem Quebra O chat caiu na pegadinha Depois eles viram Parece um bonequizinho pequeno, mano Parece um boneco pequeno Ó, café Parece um braço Mano, isso aqui não é a cabeça dele, mano Deve ser alguma coisa que ele tá na cabeça, velho Ou então é alguma coisa que tá por trás Ou pela frente Pensa Mano, nem sei porque Ele tá me lembrando meio que o Gus, velho Mas não pode ser o Gus Pode ser o Eugênio Não pode ser Será que é isso? Pode ser o meu Eugênio Ah, não Mas nem o Eugênio jogando bagulho dele Hehehe Mano, o que? Mano, esse aqui é bolo de arrasta, velho Esse aqui não vai dar, não É um boneco muito esquecível, tá ligado? Não é porque você odeia É porque você não lembra dele Cara, eu odeio esse boneco, na realidade Eu odeio, eu não gosto dele É um boneco chato É o Coronel Rufus, bicho Meu Deus, com essa skin horrorosa Esquecível totalmente Ah, não Essa tava muito fácil, Igor Não Totalmente esquecível Totalmente esquecível Não Skin totalmente esquecível Ah, essa aqui Esse cara é muito bom Essa aqui é o Byron Essa tá fácil Essa aqui é o Byron Tá, mas e aí? Beleza E aí? É o Byron que ele é do mal lá Ele é um skin que ele é do mal Não é skin da liga É a nova skin dele Que é muito massa esse aqui É que ele entra nas dimensões Ah não, esse aí é outro cara É a skin que ele tem... Ai meu Deus O cabelo dele é assim, ó Tá ligado? Ele tá assim, ó Parece um vilão do bem dele Ele tá assim É o cara que entra na... É o Byron malvado o nome dele Novo desse skin Byron malvadão Daria foi o criadão das skins É o Byron Byron Feiticeiro Deve ser Feiticeiro? What the f... Provavelmente Mano, pelo menos os Brawlers Vai acertar dos próximos aqui Byron... Putz grila, mano Filho, aqui tem que saber o... O Brawler e a skin, bicho Putz grila A skin que quebra, velho Quem lembra o nome de skin, velho O chat tá acertando? Deixa eu ver Tá sim É, tá É porque essa é bem fácil, velho Cabelinho... A maioria, mano É porque, tipo... Putz grila, mano Buscar para você o Brawler Você escreveu o nome, mano Byron Soberano Como é que eu ia lembrar dessa palavra? Soberano, mano Quem fala isso em 2023? Quem fala isso em pleno 2023? Meu Deus do céu Soberano Byron Soberano Aí, é... Bom, 7 ganhou mais um Ganhou uma escurra do Sheck A maior goleada de todos os tempos Aqui, ó Ok Nossa, eu duvido que os caras acertam isso aqui Tá, me parece um brawler que tem rabo Nossa, essa eu sei Coach, mano, pode ser Essa eu sei Coach? Será que é o Coach? Mas a arma dele não tá me parecendo uma banana Coach macaco Só pode ser, velho Só pode ser, velho Um brawler que tem rabo Coach macaco Mano Coach macaco Mano, eu não tô entendendo o que é isso na cabeça Parece uma vela Que brawler que tem uma vela na cabeça, velho Ah, é sacanagem Coach macaco Mano, um rabo, velho Um rabo Não são muitos brawler que tem rabo Meu Deus do céu, velho Ah, não, Igor Ah, não, Igor Ah, não, Igor E olhou pra frente acerta Tem rabo Cara, pior que eu acho que o Igor não vai acertar Porque eu acho que ele nem vai lembrar, cara Provavelmente Ele não vai lembrar, não Provavelmente Rabo, mano Essa arma aí Essa arma aí Lembra a arma de alguns brawlers Alguns brawlers tem essa arma parecida De alguns brawlers Parece com a arma da Meg Porém parece também com a arma da Max Parece com a arma da Max Pode ser a Max Mas o que é isso na cabeça? O que é isso, velho? Parece uma vela, velho Parece uma vela, velho Ai, meu Deus do céu, né? Oh, mandei uma bonita aí pra você Parece uma vela, velho Mano, essa vela aí na cabeça tá me trolando Essa vela Sei lá, velho Parece uma vela, bicho Caraca Tá derretendo, mano Não, o chat O chat tá acertando O chat tá acertando Mano, quer dizer É, tá meio... Tá meio... Tá meio lá Assim, metade tá chutando uma coisa Mas é uma vela Decide aí, os malucos Essa arma aí tá meio troll, mano Pessoal, tá acertando A arma? Isso aqui só pode ser uma arma Não é Mano, não é Eu vi do chat É, na maioria do tempo Eles ficaram errados Ok, ok, então eu fico feliz Então, nem pra mim, nem pro chat Mas foi por bem pouco, mano Nossa... Mano, nossa... Ainda tá com um bagulho animado, velho Deus do céu, mano College Trixie? Ah, isso aí eu saberia Putz, eu lá sabia que faz um rabo, velho Muita, muita gente usa o Trixie Mas a inspetora, o pessoal chutou muito mais Mano, eu nem jogo de college, velho Ah, tá Isso aí me parece um Frank, mano Ih, velho É o quê, pô? É um bicho gigante, velho É o quê, rapaz? Ó, ó o chat O chat já foi ligeiro, já Talvez o Stu Só com o pezinho, mano É porque o Beons não sabe cortar nada bem, mano Então eu vou considerar que tá super mal recortado Não, tá bem cortadinho, cara Tá cortado certinho agora, dessa vez O Beons deixou o boneco bordo Não, tá cortado certinho agora Ele aumenta mais 55% ainda Todos os pontos Bom... Não, tá cortado certinho, cara Se o moleque só tem um pé, mano Ou é um pé ou é uma roda Mano, se ele é só com o pé juntinho, mano Talvez lembrasse o Stu Mas o Stu, cara Cara, eu cortei certinho agora, velho Tá certo Mano, você tá me lembrando o Frank, velho Mas o Frank não tem o pé assim É muito boneco Ah, só que eu lembrei Ah... Parece... Mano, parece um martelo que ele tá assim Tá ligado? Ah, tá ligado Sendo que... Parece que ele tá com fone também O chat já assistiu já O chat já assistiu já O chat já assistiu já É porque tipo, um fala a resposta O outro, é verdade É isso mesmo aí Ah, é... Todo mundo junto Ah, mano Os caras... Eu vou chutar o Frank, velho Eu vou chutar o Frank, velho Vamos ver qual que é Nossa... Eu vou mandar só mais duas Que é impossível de você errar Meu Deus Tava fácil Eu cortei certinho agora, cara Nossa... É o Daryl Caraca, velho Daryl Meu Deus Olha lá, tava certinho, velho De lado, velho Putz, é porque o chat... O chat já tá com 10, hein Putz grila Em busca... Ah, mano, não vai dar, né? Vai dar, vai dar, vai dar Eu confio O Google do 13, mano Eu preciso, eu preciso levar Vai dar, mano Vai dar, vai dar Vai ter mais Não Essa aí tá ridícula de fácil Cara, tô... Minha mente não tá funcionando hoje É, só se for, mano Só se for, mano É isso que dá, Daryl Meu Deus O cara tá segurando um coelho, velho Minha imaginação é muito criativa, bicho Sou muito criativo Eu não consigo ver o bagulho que é Eu imagino coisas Parece... Parece um personagenzinho aqui, ó Que ele é assim Que ele é assim Aí tá segurando um coelho E tem uma mochila atrás, velho Parece um personagem assim Meu Deus, cara Um coelho, mano É, não parece? Tipo, duas orelhinhas Mudou tudo Aí tem um negócio ali E aí, cara Fala, Nery Fala pra nós, Nery Mas ele tá segurando Só o nome do Brauer, hein Não vale, não É isso Ô, Igor, pelo amor de Deus, Igor Olha essa silhueta bem Acaba aí, mano Não tem como Olha muito bem essa silhueta Meu Deus, mano Você joga... Você joga muito contra isso, Igor Muito Muito? Contra isso? Sim Contra isso? Com isso você não joga muito, não Mas contra tu joga pra caramba Let me see Putz, contra isso, mano Eu jogo contra um coelho, velho Que coelho, mano Que coelho, mano Mano Mano, pode pensar em coelho, velho Que cê tá vendo aí Cara, tô vendo coelho aqui Coelho Coelho Calma aí Doelho Deixa eu ver Mano, só pode ser uma... Mano, calma aí Calma aí, calma aí Tô me vendo coisa É um boneco que tá segurando algo Tá segurando algo assim, velho Tá segurando o quê? Uma arma assim que joga Calma aí É, mano, algo assim Uma coisa que joga Calma aí, deixa eu ver O que que joga coisa? Mano, dá vontade de ajudar, velho Dá ódio Mano, parece o Watson, velho Será que o Watson? Me lembra Tá me lembrando o Watson, velho Não sei porquê O cara tá me lembrando o Watson agora Não sei porquê, velho O chat, cara, mano, não fala não O chat e o chat Como é que o chat tá? Mano, o chat sabe É ridículo de fácil, velho Mano, só pode ser o Watson, velho Não é possível que não seja o Watson Ah Tá perto, mano Sai do lado, velho Watson Paladino Não, mano, meu Deus Não, não Eu posso te dar ele? Posso falar? Não, não, não Não o nome Não, 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 não Eu vou falar o nome, eu vou dar uma dica Ele vai aceitar, porque não é possível Ah, é, se eu falar já era Agora que ele já saiu o Brawl Ele já saiu o Brawl, então o Watson, né? Ah, pô, isso aí é fácil Agora eu quero ver isso Caraca, mano, para que esse peito tá maior, velho Olha, todos os skins, Brawl Todos os skins do Watson Todos os skins do Watson Watson Paladino Aí tem Watson Opa, calma aí, tem um skin muito meme do Watson Watson, que ele taca banana nas pessoas Já sei Watson Puxa, mas como é que é o nome, mano? Watson Banana? Será que é Watson Banana? Watson Banana Watson Banana É Watson Então eles são uma banana Entendi agora É um banhão É uma banana, tá Mas como é que é o nome? Watson Banana, mano Mano, os caras, é um boneco que joga banana Se não for Watson Banana, a Supercell tá troll demais, velho Watson... Ah, não, mano Não pode ser Watson Macaco É que joga banana, velho Que bicho gosta de banana Meu Deus, caraca, Bigos Pelo amor de Deus, pode se comunicar, porra Mano, só pode ser... Se não é Watson Banana, então é Watson Macaco Será que eu fecho Watson Macaco? Olha essas músicas aí, velho É, vou fechar Watson Macaco Mas não é... Vou ficar com Watson Macaco É isso É Watson Ele tá com a skin da banana mesmo É isso Só pode ser esse nome mesmo É isso Como é que é o nome dele? Nome da skin é Watson Macaco É Watson Macaco mesmo? Watson Kong Watson Kong É Watson Kong? Isso E vai contar pro Eagle ou não? Era uma banana, mano Essa questão Era uma banana Não, o chat falou Watson Macaco ou Watson Kong? Hum... O chat falou Watson Kong Putz, eu perdi, velho Você falou Watson no nome do boneco Putz, se fosse... Se fosse o Brawler Pô, vamos lá Era uma banana É possível você errar, cara É impossível Mano, quando vocês falam que é impossível Fica mais difícil ainda Eu acerto, tá ligado? Não, não, não Ah não, Igor Aqui é sacanagem Não, Igor Se errar, Igor Se errar, eu vou ter que te bater Aí é sacanagem Claro Nossa, o chat tá spamando aqui Ah, meu Deus Mano, muita pressão psicológica Eu não vou nem ajudar nessa É muita pressão psicológica Meu Deus, mano Vamos lá, Igor Concentra Deuses do Brawler Me tragam uma resposta concisa Cara, meu Deus, mano Isso é mais fácil do que eu Calma, vai vim, vai vim Deuses me tragam uma resposta Cara, o que é isso, mano? É um chapéu, velho Ele tem uma pena Mano do céu É um chapéu, mano Não é possível Um chapéu gigante O que é isso? Eu vou pro lado totalmente Nada a ver do negócio Mano Coelho Do nada Parece um chapéu com uma pena em cima, mano Ah não, Igor Pelo amor de Deus Parece um personagem pequenininho Com um chapéu, mano E uma pena, mano Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui O que é que eu vou ver Enxerguem, vejam comigo Aqui tem um chapéu Um cara vai pintar Um chapéu assim Aí tem uma pena aqui Ah não, Igor Ele tá... É ator, é ator Ele tá atuando Não é possível Aqui tá o bonequinho, ó Aqui é um negócio aqui, ó Ah, aqui ele tem como se fosse uma saia É de fingir, Igor E aqui ele tem um bagulho aqui, ó Aí, aqui ele é assim Aí tem uns pezinhos dele, ó Tá trolando Aí ele tem uma cabeça gigante, ó Uma cabeça gigantesca, velho Aqui é o chapéu ainda Ah não, Igor, você tá trolando E esse aqui, mano É exatamente isso que eu tô vendo Eu tô descrevendo pra vocês Ó, esse aqui é a cabeça Aqui é o cabelinho dele, ó Meu Deus do céu, cara Não, velho, é possível Aqui é a orelha dele, ó Mano, mano, mano Mano, mano Mano, ele tá trolando, mano Ele tá trolando, velho Ele tá... Ele tá fingindo Tem condição, não É, mano, se não for... Calma, deixa eu tentar... Calma aí Deixa eu redesenhar aqui Deixa eu ver aqui Tá, calma aí É o brawler que vai vir ainda Tá, calma aí, calma aí Mano, se isso aqui não for uma pena Eu tô malu, tá? Não, impossível se fosse uma pena Ó, deu uma pena Ah, não, Igor Ele tá viajando já É sério, mano Isso aqui é uma pena, mano Não é possível Tá bom, cara O Igor tá trolando Calma, calma, calma Isso aqui é um pena, velho Isso aqui é um pena, velho Preciso não ser um pena Mano Mano, que boneco é esse que é tão comprido, velho? É um bonecão, mano Calma Eu tô pensando em bonecos baixos, velho Seu... Seu... Deve ser um boneco, mano É um boneco A cara dele deve tá aqui Por aqui, né, mano Deixa eu ir ver o jogo do Flamengo Deve tá por aqui a cara dele Meu Deus O que é isso aqui, mano? Essa área aqui, velho Ele não tem braço Ele é o João sem braço Ele é o João Boa, boa, boa Eu não tô vendo onde ele poderia ter braço aqui, mano Calma aí, calma aí A perna dele deve ser maior, né, velho Deve ser tipo assim a perna dele Talvez ele esteja cruzando os braços A perna dele deve ser assim Ah, isso aqui deve ser uma capa, provavelmente Um braço ser uma capa Ele tá trolando É um braço ser uma capa O cara tá estudando a silhueta, mano Ah, o que que é isso aqui? O que que seria isso, hein? Mano, deve ser provavelmente isso aqui, velho Provavelmente é isso aqui Isso aqui é uma capa Isso aqui, velho O que é isso, mano? Mano, parece muito que é um capacete Calma Capaceite Descobri É o Mortis É o Mortis, mano, é certeza É o Mortis É o Mortis É o Mortis É o Mortis Ó o bruxinho fez um aqui, ó Tem tantos skin, Mortis Samurai, Mortis Malandro É o Mortis Malandro É o Mortis Malandro Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma Meu Senhor Confundo, tem o Mortis Samurai Que é o robô Mortis Robô Mortis Malandro Calma aí, será que o Mortis Malandro É o que ele tem? Eu tô lembrando da pena, velho Não, é o Mortis É o Mortis Eu sei qual que é a skin Isso aqui é como se fosse uma skin egípcia Ele tem isso aqui É um greta Egípcia Aí tem a carinha dele aqui O cara tá trolando, mano Aí tem os braços dele aqui Ele tá cruzado com os braços cruzados aqui Eu sei qual que é isso Que isso? Isso aqui é uma pena, por cento É de fato uma pena E aí? Agora o nome? Mortis Malandro, velho Não é preciso não ser de Mortis Malandro Ou então eu esteja confundindo o nome dessas skins, velho Amém, acabou, vai Amém, amém, amém É mortis malandro É isso É isso Foi, foi Pô, mas quase, velho Demorei, mas cheguei É isso Acho que eu vou fazer isso em todos, velho Assim eu consigo pensar melhor Olha aí, foi Top 10 maiores plots suíços da história do YouTube Nossa, mas o Queza escolheu uma posição de jogo Mano, pior que o real Eu tava vendo aquilo que eu mostrei, mano Era um boneco pequenininho Aí tinha uma cabeça Eu tava vendo aquilo disso Em um outro ângulo ia dar pra ver a espada A mente do cara funciona de outra forma E então?